Fala, Pafo da Elite! Aqui quem fala é o Rankino e bem-vindo a mais um episódio de Borderlands 2. Hoje eu tô com baixa energia, porque eu tô cansado. Foi um dia bem complicado. Mas nada que não dê pra fazer o videozinho. E aí, como é que foi a semana de vocês? A minha foi ok. Foi... nada... nada importante a relatar. Foi só ok mesmo. E a gente tá nas missões finais do jogo. Então vamos botar pra fuder aqui, porque o negócio é pra botar pra fuder mesmo. Então a gente tem que fazer aqui, trocar ideia com Cleptraves, ativar a barreira, matar o Bunker. E eu acho que eu vou parar na morte do Bunker, né? Porque é muita coisa, velho. Bom, vamos lá. Isso daqui vai ser complicado, molecada. No último vídeo eu vi que algumas pessoas seguiram minhas recomendações. Eu agradeço, né? Um, sigo lá minha recomendação de assistir Mob. Falou comigo no privado que caralho, como é que eu vivi até agora sem ver Mob. Pois é, Mob é pica. Então, ok. Mas parando de falar de desenho chinês. Que é japonês, é verdade? Então vamos speedrunar essa bosta aqui. Porque a gente tem que ir pra lá. Certo, certo. Então vamos que vamos. Começamos bem já. Deixa eu pegar uma arma sem elemento aqui por enquanto. Enquanto não vem robô. Da Hyperion. Que ruim, é? Sai. Sai, Fion. Ih, os bichos estão level alto demais pra mim. Não tem hora que eu não vou tirar. Opa! Death Trap. O homem da relação. Finalmente. O homem da relação chegou. Ouuui... Estou vivo. Abre a ser um poder. Vamo lá, Golia, confia em você. Bota pra foder, ladrão. Não no meu Death Trap, ô burro. Acho que ele não é bom, acho que ele fez certo, porque ele bate em todo mundo. Então tem que ir pra cá, né? Ai, Exploder, meu amado. Eu dei esse bicho com uma paixão, velho. Olha o trekking do garoto, como é que vai? Oh, dá pra uma arma verde? Ih, level alta demais pra mim. Vamo lá, Claptrap. O que? Nós vamos... Claptrap estava aqui. Isso daí eu não sabia. Se você encostar aqui, você morre, tá? Ei, você está vindo ou não? Oh, corre. Você não é um robô de alta período. Vamos pegar isso, papai. Que legal. Vamos pegar isso aí. Todo mundo vai. Capaz! Vamos... Descubra. Descubra! Descubra. Descubra até os mortos. Minion! Ah, Deus! Não vou deixar o meu caminho! Está tudo bem. Você faria... ... ... ... ... Isso é, ah, é realmente bonito. Claro que o bunker ainda vai se desligar, mas, pelo menos, é bonito. E por algum motivo, quem tomou corrosivo fui eu. Nice. Tomem vocês também aí. Tomem. Isso. Então vamos pra cá, senheira nem beira. Não, não, não vai fugir não. Não pode não. Droppou. Ah, erica. Brrr. Nada de bom. Agora tem que tomar cuidado com os mortares. Os mortares. Os mortares. Os mortares. Desculpa. Os mortares. Os mortares. Os mortares. Os mortares. Os mortares. Os mortares. Seguindo, abrindo as portas. Corta, perna. Corta, perna, perna. Corta, perna. Eu amo. E eu upei. Hallelujah! Tome, safada. Quantas balas de Zuko eu ainda tenho? Tenho 6. Então não dá pra... Não dá pra fazer alguma coisa. Corre, corre. Ah, eu tenho que upar, né? Verdade. Que que eu upo aqui? Ahn... Increase sua chance de aplicar em Burning for Zero. É isso que eu preciso. Safada. É você! É você que eu tô procurando. Seu safado. Ai, meu Deus! Hum, minha vida... Vamo lá, Azul Kachan. Mostra quem é que manda nessa birosca. Carrega hoje, obrigado. Eu tô procurando. Yeah, bala o suficiente! Ele deixa um outro Constructor, se eu não me engano. Quando ele morre, a explosão vira uma caveira, velho. Que da hora. Isso daí é o badass Constructor, quando ele... Oh! Infinity! Que eu não posso usar, por causa que a gauge com o Infinity é uma bosta! Let's go! Que eu não posso usar! Eu tenho que ter feitiço! Ah... Que maluco! Que maluco! Que maluco! Que maluco! Eu ativo! o gameplay desse jogo, mano. Ele pode enjoar um pouquinho às vezes, porque é muito, muito loot, muita arma. Mas tá tudo pra cima do meu level, né? Pra variar. Essa parte eu achei que ia morrer, mas... Sucesso, eu não morri. Deixa eu ver. Ok, vamos lá. Eu só preciso matar o bunker e na próxima semana eu vou... Tá, shut up. Mas matar o bunker vai demorar um pouquinho, então... Segura aqui comigo, segura aqui comigo. Mas digam, como é que foi a semana de vocês, meus lindos? Como é que tá... O que que vocês vão fazer no dia das criança, hein? Que feriado, brabo! Nossa, véi. Que desapontamento, mano. Duas armas branca. Ah, que lixo. Vamos lá. Eu preciso carregar minha munição de Zuka-chan. Sabe o que eu vou fazer com as infinites? Essa daqui. Ela não presta pra gauge. Stick Longbow Slag Transfusion. Hmm. Slag. Hmm. Vou usar ela por enquanto que eu tô com uma de... corrosivo. Você não vai encontrar muito mais do que eu vou fazer em qualquer outro lugar. Eu acho que... Essa força ainda protege a porta final das minhas cenas. Ela só deactiva... E agora eu vou usar o boss mais farmado do planeta Terra. Eu tenho 5x de tempo, filhos. Deixando suas mãos, os respiradores não poderiam destruir meu bunker. E nem você pode! Verdade, sim! Um no hotel abaixo! com o canhão automático lasers o daor é que ele te ensina a mecânica da boss fight antes da boss fight você acha maneiro deixa eu destruir as outras paradinhas tem um iron loader ali amigão e aí e aí feito falta mais um Opa, lasers Falta Você morre, please Ok Eu sei que tem um laser aqui atrás Cadê o laser aqui de trás? Não, o auto-touch na verdade Então você morre Aqui Oh, fuck Hum, eu amo Exploders Quase que eu morro Eu amo como você não consegue ouvir eles chegando E eles tiram 90% da sua vida e seu shield Em uma porrada só E aí E aí E aí E aí Por que está um pouco tenso, devo admitir Fuleee Aqui Onde estou eu tomando choque Vou me encher Ok, agora veio o bugger Não, 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 ok? Bom trabalho, Slam! Ok. Você realmente acha que eu vou proteger Angel com nada mas um par de botões e alguns torrents flintos? Você não está no bunker agora. O bunker não é um lugar. Isso é o bunker. Encontre o BNK-3R, o maior botão de defesa que eu nunca construí. Desenvolvido a mim mesmo. Agora me faça um favor e morre! Tá bom! Deu o tru... Que salva! Olha, mais uma nova. Da Jacó! Ah, não... Esse tipo de arma não... Ok, foi bom até. Olha o Death Trap ali mano, caralho é o Death Trap, what the fuck, sai dai menino Você quer dar melee no bunker? Ok, o reload disso é tenebroso Ok, até agora tá tudo bem, tá uma luta justa, no mais justo que dá pra ser Se eu tivesse de zero essa luta eu teria acabado em um tiro, mas, né Eu não estou de zero, mataram os Exploders ali fazendo por gentileza Estou indo Aqui ó, Zec, filho da puta Vamos lá bunker, mete a cara, safada Ah, é verdade, a Zuka-chan, né Cadê a Zuka-chan? Acertei Pera aí, que essa arma é tenebrosa, velho É, é horripilante É, é horripilante E aí E aí Adeus bunker Drop um sham bom, por favor Eu não quero farmar você tipo Sei lá quanto infinitamente Sei lá quanto infinitamente E morreu Oh, 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 oh Drop all sham Deixa eu ver se drop all sham Ah, bad touch, bad touch? Não, não é mal, não é mal, não é mal Ok, não Sham, sham Sham, por favor аб kind Cara, dá pra pra ser Eu acho que ele não droppou foi o sham Já vou Оч fast Que bosta Ahn! Não 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 Mister hash Munição Não dropou o Shem Porra Será que eu vou ter que farmar ele? Mas cara, eu acho que eu não vou farmar essa bosta No moral Deixa eu ver se tá aqui nos cantinhos Não, realmente não dropou o Shem Filho da puta Vou pegar essa roxa aqui porque né É uma roxa E ali em cima tem uma caixa de loot também Que é uma bosta Viva Eu estou quase lá Então, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Mais que a minha energia não esteja 100% No próximo vídeo Eu vou estar com uma energia melhorzinha E a gente vai pra Câmara do Anjo Então, um beijo e abraço pra todos vocês E falou Tchau 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 Tchau